Alô meu povo sertanejo, aqui quem fala é Cuiabano Lima No repicado da viola, no batidão da espora Pode vir quem quiser, resgatando os modão Na tradição do sertão, relembrando a vida no estradão Ao lado da mulher amada, ou largado, tomando uma na madrugada Chonado, chorado, vivendo, amando e cantando Vem ela, a diva da música sertaneja, com vocês Valéria Barros Eu quis fugir do destino, fugir da realidade Que sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno, que me satisfaz Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E sufocando a saudade, fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno, que me satisfaz Se joga aí, Goiânia! Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já adomei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve É que esse meu país Sem comparação Já tenho formato No coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou Rasguei o Amazonas Para o litoral Me pensei nas ondas De areia e sal Abracei cantando De São Paulo a sul Já chorei em Minas Na montanha azul Esse é meu país Sem comparação Já tenho formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Um O amor de primavera No outono ele floresce O inferno é só paixão Eu pensei que foi fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Cata Goiás Oh, 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 oh Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama pagão O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor A minha amada A minha amada Faz dueto comigo, Goiânia A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Porque eu te amo Ah, ah, ah Não posso mais viver assim sempre chorando Ah, ah, ah A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto O que é feito daqueles beijos que eu tirei Daquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas E me fizestes Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro e sejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que vivas melhor Vai comer Seja bem mais feliz Seja bem mais feliz Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdida num canto Você não sabe Mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se aposta de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofro e choro Mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vem dormir Obrigada Que delícia poder estar aqui com vocês Boa noite Eu espero que vocês curtam esse show Que foi direcionado pra gente beber Pra gente cantar Pra gente dançar Pra gente beijar na boca E curtir muito o modão Ok? Pra nós As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar num velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Perida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Essa é a história De um novo herói Cabelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade 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 Vem 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 Te buscar Saudade Vem 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 Obrigada! Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Qualquer cerveja que tem Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Enquanto descansa carrega a pedra Ai, ai, ai Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que entre nós É um delírio de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Pra onde? Pra quem sorrir? Em cada esquina Aumenta minha solidão Meu desejo Procurando outra emoção Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela vem aí Saudade rasgando Peito pra onde? Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela vem aí Ela vem aí Noite fria Amado Eu morro de amor Eu morro de amor Essa música Essa música também me deu disco de ouro Durante todos esses anos de estrada Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais se prende Nada mais se prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor De outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo Vai lembrar de mim Em cada boca Que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil Não vai ser fácil De me esquecer Você é um livro Que só eu sei ler Pois tive tempo De te decorar Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo Vai lembrar de mim Em cada boca Que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil De me esquecer Você é um livro Que só eu sei ler Pois tive tempo De te decorar Vamos nessa onda aqui Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar Caminhar O teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar do beijo A boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você Eu queria ter você No meu caminho Acordar 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 Sentir que não estou Sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois Te falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertar do beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu sei Que o meu pranto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Olha Você precisa Só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Às vezes Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar 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 Sozinho é te ver em seus lençores Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Esse amor Como pode Dois seres que se amam tanto Ficarem tão sozinhos Tão longe Distante Sem amor Como pode Dois seres como nós Viver assim Eu louco É por você Você por mim Agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor Em alto Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Pra me afagar Vivendo a paz Desse amor Obrigada Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que deve E não devo fazer Com esse amor Só eu sei O que faz bem E faz meu coração Sentir Feliz Por isso eu não vou Dar ouvidos Ao que os outros Dizem Não vou lutar Contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir O desejo No beijo De amar Não importa Se é tarde, noite, madrugada Ou Raiado Dia A hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar Contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir O desejo Num beijo Te amar Não importa Se é tarde, noite, madrugada Ou Raiado O dia A hora que der Eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Se ela diz que não quer Se ela diz que não quer Continuo aqui Eu quero ser feliz Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devoro em paixão Por isso briga com ela Briga com ela Briga com ela Por mim Se ela já se cansou Se ela já se cansou Ainda guardo o amor Me perdi sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso briga com ela Briga com ela Briga com ela Briga com ela Briga amor com ela Ah, vem Ah, vem Te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer Continuo aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devoro em paixão Por isso briga com ela Briga com ela Briga amor com ela Briga com ela Meu amor Briga com ela Briga com ela Briga com ela Eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim Me mata de uma vez, que eu até lhe agradeço Porém não me torture, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Arranque um coração e faça o que achar direito Eu morrerei feliz para de novo não ver No lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez Eu te amo e não suporto te ver com outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo é a tortura de amor Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atixa, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém O alto ação de amar ao bem que apaga qualquer mal O que mais dói neste mundo é a sua vida O que mais dói neste mundo é o que tem Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Por que amor? Eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar Por que se foi verdade amor? Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Minha gente! Valéria Barros! Camadão! Chorado e chorado pra nós! Música Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Ora em silêncio ao sentir minha dor Um Deus, ó Senhor, poderoso Um Deus, ó Senhor, poderoso Eu lhe faço um bendito Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes E me mande a morte Canto com amarelo Ele não pode chamar Os dois True Nas águas de São Francisco Estava por cima da ponte Esse é um grande motivo Que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperar Nas águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente Que eu pedi pra São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente Deixa as águas de São Francisco Estava por cima da ponte Esse é um grande motivo Esse é um grande motivo Que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Fiquei a noite inteirinha Ao lado da valerinha Esperar As águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava água ardente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedi pra São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contente Oi, vida amargurada Quanta dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena E me deixar Qualquer dia desse Eu fico de fogo E saio voando Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oi, vida amargurada Quando a dor que sinto Nesse momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Não aguento mais Vou lá na vendinha Eu vou tomar um som Eu vou lá na vendinha Eu vou lá na vendinha Viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza Eu vou te contar É o braço da viola É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você vai dar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Eu te amo tanto E você cuidar Meu sonho é meu sonho Meu sonho louco Espero, mas você nunca vem Eu sempre espero você Como eu te amo Por isso eu sempre espero você Eu te amo Eu te amo tanto Que outro dia já vai amanhecer Te amo Te amo tanto Tanto Será que é tão difícil entender Com seu cheiro de cerveja Chega e me deseja Nem assim Nem assim eu sei dizer Nem assim eu sei dizer não Nem assim eu sei dizer não Mas amor de qualquer jeito Dorme no meu peito Sem ouvir o meu coração Assim você vai me perder Assim você vai me perder Ah, como eu te amo Mas assim você vai me perder Eu te amo tanto Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Quantos erros nesta vida Praticamos Juntos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimento Mas as brigas De momento Não superam Uma paixão Diga-me Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu te digo Eu te digo Que sozinho Diga-me Os meus segredos Diga-me Que resta Alguma esperança Diga-me 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 Para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri De agora em diante é assim Chonado e chorado Já que eu não tive a sorte de ter você Meu bem ao meu lado Eu preciso ser mais forte Para resistir e viver conformado Se é que o destino existe Não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade De ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta Eu vou à procura de uns velhos amigos Somente para perguntar Como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive nos braços de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem quando ama alguém Se eu Não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito E dos botiquins um eterno freguês Mas eu Prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu perco somente uma vez por mês Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer um dia Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Que o seu beijo de novo Eu quero mostrar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero mostrar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero mostrar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Fazer o que, né? Quando a gente ama A gente ama mesmo, né? Não ama assim Qualquer dia Qualquer pessoa O amor não aceita mesmo Uma outra mulher Eu quero mostrar pra você Eu quero mostrar pra você Eu quero mostrar pra você Quem me ver Quem me vê assim sorridente Mas o que, né? Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro choram de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor Ai, 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 ai Noventa por cento sofre por amor Simbora, meu Brasil Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordará Naquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque a minha voz Pra sempre ouvirá Sempre ouvirá Não adianta Não adianta mais Onde jurei Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Tudo que fiz Você zombou Não adianta mais Chega Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou Você abusou Você abusou Demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou ´ sei quem sou Au Uh H journey morreu Obrigado por assistir Obrigado Deus por essa oportunidade Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou ir embora Eu vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou ir embora Eu vou sair da sua vida Tchau, tchau Só vocês Tchau, tchau Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não sou sua escrava E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada Dessa mesa Até de madrugada Nós vamos ouvir modão e beber E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada Dessa mesa Dessa mesa A mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer Eu não sou sua escrava Pra você mandar Me deixando em casa Enquanto vai pro bar Não mereço essa vida Chega de sofrer Agora, tchau, tchau Agora sou eu que vou me divertir Com as minhas amigas E vai, traz um balde de cerveja E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada Dessa mesa Até de madrugada Nós vamos ouvir modão e beber E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada Dessa mesa A mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer E vai, traz um balde de cerveja Tem que tratar bem a mulherada Dessa mesa A mulher sofre demais Vamos beber pra esquecer